BID Dolphin Mini, um dos modelos mais aguardados no mercado. Estava todo mundo com uma expectativa com relação ao preço. Teve um burburinho muito grande na imprensa, você que acompanhou aí na internet viu. Especulava-se que esse carro ia custar abaixo dos R$ 100 mil. E a BID anunciou esse modelo por R$ 115 mil e R$ 800, numa pré-venda com R$ 10 mil de desconto. Aí já ia para R$ 105 mil e R$ 800, mais um all-box com valor de um pouco mais de R$ 7 mil. Ou seja, no final das contas, quem comprou nessa primeira leva acabou pagando aí, se a gente somar tudo, cerca de R$ 98 mil. O que dá para falar desse carro? O que ele realmente é muito bonito, chama a atenção. Onde a gente andou com ele aqui na nossa cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi um tal de pescoços virados. Todo mundo muito curioso com esse carro, esse modelo, esse carro 100% elétrico. Vamos falar de alguns detalhes para você compartilhar comigo essa impressão. E eu queria muito que você também deixasse a sua opinião em nossas mídias sociais. Pode ser no nosso canal do YouTube, pode ser no nosso Instagram, pode ser no nosso Facebook também. A gente precisa desse momento, nesse momento, entender o que esse carro está significando para as pessoas. Vamos começar falando dele de fora para dentro. A frente impressiona bastante. Tem gente até que teve a ousadia de falar que o conjunto ótico lembra um pouco o da Lamborghini. Enfim, é um carro muito bonito, tem linhas bastante angulosas, é um carro que tem uma presença marcante. Eu acho particularmente um carro bonito. Tem gente que já comentou nas nossas redes sociais que achou feio. Mas gosto é igual cabelo. Tem gente que nem tem, né? Então, enfim, eu particularmente gostei. Vamos passar aqui para a lateral do carro, para a gente ver a silhueta dele. Vamos lá, roda de liga leve, aro 16. Bonita roda, né? Combina com essa carroceria preta e falar em cores. São quatro as cores que você tem disponível nesse modelo. A preta, a branca, tem um cor de rosa bem legal também, bem bacana. E um verde limão ou amarelo limão, não sei, mas é uma cor bem chamativa. Também combina com esse carro, com essas linhas, né? Como eu falei, umas linhas mais marcantes. Eu achei legal a silhueta dele, maçanetas embutidas, né? Já que a gente passou por aqui, as maçanetas ficam embutidas aqui na porta. Achei legal. E ele vem aqui com a sua linha de cintura subindo e forma esse detalhe aqui na traseira. Essa linha dele, essas linhas do carro, é aquilo que a gente fala, né? Parece que ele passa um movimento mesmo estando parado. Vamos dar uma olhadinha agora na traseira. Como a carroceria tem essa pegada, né? Como eu falei, com essas linhas mais fortes, aqui na traseira ela segue no mesmo tom. Temos um aerofólio, um aerofólio até grande para o tamanho do carro. Daqui a pouco eu falo das dimensões dele e você vai se surpreender. O que eu achei legal, né? Quando eu vi ele, as primeiras imagens, as primeiras fotos, eu achei até que ele era menorzinho. De perto, ele parece, ele dá um outro aspecto. E por dentro, você vai ver daqui a pouco, ele realmente é bem mais espaçoso. A luz de LED da lanterna, todos os faróis e as lanternas são em LED. Elas emendam aqui, deixa eu até abrir um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Quando você abre a porta, ela já acende. Olha que detalhe legal. Fica bonito. Não é aquela assinatura do Dolphin, né? Mas é, sim, um conjunto ótico bem bacana. O porta-malas, como é um carro que tem uma proposta urbana, claro, você não vai encontrar tanto espaço. 230 litros, mas esses bancos podem rebater. Aí o espaço realmente fica bem legal para você carregar até uma carga um pouco maior. Como a gente está falando de um veículo que tem uma proposta urbana, cumpre bem a finalidade, né? Daquela comprinha um pouco menor, né? Quando você vai no mercado, não dá, talvez, para você fazer a compra do mês. Mas para você fazer aquela comprinha, vai bem legal. Como eu disse para vocês, quando a gente vê na fotografia e vê de perto, a impressão que você tem olhando ele aqui é que ele é um pouquinho maior. Ele gira aí em torno do mesmo tamanho do Renault Kwid. Aliás, o Renault Kwid E-Tec é o carro que mais se assemelha a esse daqui. Custa esse sim R$ 99.990,00, porém R$ 99.900,00, R$ 100.000,00 para a gente arredondar. Tamanho desse carro, 3,3 metros e 78 centímetros. Ele é 4,6 centímetros maior do que o Kwid, só para a gente ter um parâmetro. O que importa muito quando a gente fala de espaço é a distância entre eixos, ou seja, de uma roda ou outra. Isso aqui dá o tamanho do habitáculo do carro, é o espaço que você percebe quando está ali dentro. Esse tem 2,5 metros. Gira em torno aí, mais ou menos, o tamanho do HB20, do Onix, é um pouquinho menor só. Então o espaço que você tem aqui dentro realmente é muito bom. E um outro detalhe também com relação ao Dolphin Mini é que ele não tem step e tem sim um kit de reparo que fica numa bolsa dentro do porta-malas. Bom, já que a gente está aqui dentro, vamos tirar o óculos para poder falar melhor com vocês. Primeiro, mostrar aqui por dentro um detalhe legal, né? A chave desse carro, uma chave bem estilosa, que você encontra inclusive em outros modelos da BID que são mais caros. Porta-objeto, você já está vendo aqui, estou deixando o meu óculos. Você tem um carregador por indução do seu celular. Aqui na parte de baixo, duas portas USB, uma do tipo A e uma do tipo C. E também uma tomada daquela de 12 volts. O que impressiona no carro? Vou ligar. Claro, barulho nenhum, ar-condicionado ligado. Todos os controles são feitos aqui pela tela. Mato Grosso do Sul, gente, eu estou pingando aqui de suar. É muito quente mesmo. Vamos lá, vou deixa eu diminuir um pouquinho aqui para não fazer nenhum tipo de barulho. E o motor, claro, você não vai escutar porque é um carro elétrico. Essa tela, ela tem um pouquinho mais de 10 polegadas. A do Dolph tem 12.8, essa aqui é um pouquinho menor, mas ela é bastante funcional e o que é legal, né? Você consegue aquela tela gelatória, que também causou uma polêmica em alguns comentários. E hoje ela tem três anos de garantia. Na frente aqui do motorista é como se você tivesse um celular desses maiores, que é o seu painel, onde você vê a carga da bateria, a autonomia. Todas as informações você tem aqui. Então esse é um conjunto tecnológico muito bom. E olha que legal o câmbio dele, gente. É só esse botão aqui no painel, nesse belo conjunto aqui, bem interessante. Você seleciona a ré, né? Vamos colocar a ré aqui, ó. Já entra em ação também a câmara de ré. Então, dá até a marcha a ré. Você tem o neutro e o drive. E apertando aqui do lado, ele vai para a posição P. E aí é aquele posição de estacionamento. Bem interessante isso, né? Aqui é o volume do som, né? Olha aí, ó. Legal demais. É uma tecnologia bacana, né? Proporcionada por um carro que realmente está aí na vanguarda, quando a gente fala desse conjunto que a gente tem. O acabamento também é bem diferenciado. Você tem aqui na parte de cima um plástico, mas é um plástico com uma textura legal. E aqui um elemento um pouco mais emborrachado, numa tonalidade azul, nessa combinação de carroceria. Tem outras combinações também. O banco é em couro, em couro perfurado, também em dois tons, um azul e um preto, com costuras em azul. Realmente muito bonito. Volante multifuncional, né? Você está vendo aqui, tem toda... Se você ainda tem a regulagem de distância do volante, não regula em altura, tá, gente? Só em distância. Mas você encontra uma posição bacana. Até porque o banco desse carro também é elétrico. Então, quando a gente fala para vocês de qualidade, de acabamento, de equipamento que ele entrega, banco elétrico, volante multifuncional, essa baita tela multimídia. E esse acabamento que a gente está vendo aqui, realmente é bem bacana. Tem as luzinhas aqui também, que você só pode encostar a mão, ela já acende. Para sol com iluminação em ambos os lados. Então, isso é bem interessante também, né? As pessoas... Quem gosta aí de passar a sua maquiagem, fica realmente bem... É bem legal. Estou bem acomodado aqui para mim, tá? Vou fazer o teste no banco traseiro. Vou colocar aqui numa posição correta. Encostado aqui, ó. Você pode ver que eu estou em uma posição bem tranquila. Com o meu 1,82m. E um shape já um pouquinho mais largo. Vou ali para o banco de trás, para você ver como é que é essa relação de espaço. Vamos lá. Vou desligar o carro, inclusive. Desligar não vai fazer diferença nenhuma. Vamos lá, né? Prova dos 9. Bom, vale ressaltar que o Dolphin Mini é um veículo homologado para 4 pessoas. Ou seja, aqui atrás vão só 2, né? Por uma série de questões de peso, de autonomia de bateria. Então, tudo influencia. Então, ele foi homologado para 4 pessoas. E até porque um quinto elemento aqui, o quinto elemento do carro, um terceiro aqui no banco traseiro, realmente ia ficar apertado. Olha aí, ó. Bem acomodado. 4 dedos de distância para o banco da frente. Mesmo que eu chegar um pouquinho mais, ó. Eu não vou raspar. E o encosto aqui do banco traseiro, parece que ele é mais deitado. Então, você fica realmente bem acomodado. E os detalhes do banco, né? É que inspira aquele banco que te abraça. Muito legal isso aqui também, esse detalhe. Dá para ver ali na parte da frente. Interessante. Não tem saída de ar-condicionado aqui atrás e nem tem portas USB. Tem sim um grande porta-objetos que dá para você colocar bastante objeto ali. E tem também aqui na parte do encosto, o que a gente conhecia, né? Como um porta-revista. Ninguém mais vê revista, mas é como se fosse um porta-revista. Detalhe muito interessante também, que ajuda no espaço. Em carros elétricos, o assoalho traseiro é totalmente plano. Então, ó. Você não tem aquele problema, né? De acomodação do seu pé. Tem isofix. Então, aqui atrás, duas pessoas com toda certeza vão muito bem acomodadas. E o acabamento continua bom também aqui no banco de trás. Nos resta agora, feito essa apresentação desse carro, colocar ele em movimento. E aí, falar dessa motorização, da autonomia, né? E como é a usabilidade desse mais novo integrante da família BID. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Colocar a máquina em movimento. Já está ligada, partida por botão. Acionei aqui o drive. É só você começar a acelerar, que ele vai numa boa. Vamos lá, né? Importante. Esse motor tem 75 cavalos. Tem uma bateria de 38,8 kW. Isso dá uma autonomia em torno de 280 km, mas dependendo, você vai conseguir passar um pouco dessa marca, chegar aí até os seus 300 km, mais ou menos. Talvez até um pouquinho mais. Não é um carro super rápido, embora tenha essa coisa do carro elétrico. Quando você pisa, ele te entrega toda a potência, instantaneamente. Você dá aquela coladinha no banco. A proposta dele não é ser nenhum torpedo, como por exemplo, nós temos o SEAL da própria BID. Que esse sim é uma super máquina. Uma hora a gente vai fazer uma matéria bem legal com ele. A proposta dele é ser aquele carro urbano, que vai te entregar muita economia. E é importante quando a gente fala isso, como eu falei para vocês, a usabilidade desse carro. Fazendo uma conta, para você rodar esses 300 km, você vai gastar mais ou menos, vamos colocar aí, 30 reais. Para rodar, isso abastecendo com a sua energia elétrica numa casa normal. Se você tiver painel solar, a conta fica muito mais favorável. Se você for rodar um carro aí na cidade, que passa seus 10 km com 1 litro, que é uma marca bem considerável, você vai gastar em torno de 150, 170 reais. Daí você vê a economia, né? 300 km com 30 reais, nesse pacote elétrico, na gasolina, você vai gastar aí 160, 170 reais. O que torna muito vantajoso esse tipo de veículo. É claro que a gente está falando de carro elétrico, a gente tem que fazer algumas ponderações. O carro elétrico, na minha cabeça, é como se fosse o seu segundo carro. Se você é uma pessoa que gosta de viajar, gosta de colocar a família à bordo do carro, para fazer uma visita, fazer um passeio aqui por Mato Grosso do Sul, o carro elétrico vai te faltar. Ele não vai ter essa autonomia toda por enquanto. Mas para aquele segundo carro da família, aquele que você faz o corre durante a semana inteira e praticamente durante todo o ano, aí, meu amigo, você vai com muita felicidade, porque o carro vai te proporcionar muita economia. Ao volante, o Dolphin Mini é muito, muito legal. O volante é vestido de couro, uma empunhadura boa. Estou muito bem acomodado, como você já viu o espaço. Então, estou realmente muito bem acomodado. Então, o que eu falo para você? Precisa abrir a cabeça, precisa experimentar, precisa ver o que ele entrega por esse valor. Se a gente colocar esses 115 mil e 800 preços, preços fechados, sem desconto, sem nada. Se a gente colocar os concorrentes com motores a combustão, os convencionais, o que você compra por esse preço? Então, vale a pena você fazer o test drive, entender o funcionamento, como é que é o lance de recarregar, quanto tempo gasta, como é que funciona isso. E, como eu disse, a gente vai estar falando bastante disso aqui no AutoNews. Mas, abra a sua cabeça, abra a sua mente, experimente e entenda tudo o que ele te entrega e aí você conta para a gente. Tá bom? Como eu já disse, você pode acessar todas as nossas mídias sociais, deixar o seu recado e a gente vai compartilhando esse lance novo do carro elétrico. Beleza? 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 Beleza?